Aqui na cidade de Iguatu, na rua Padre Patrício, na Vila Centenário, na estrutura de um antigo colégio aqui do nosso município, a polícia, através do grupamento do Ronda de Ações Intensivas e Ostensivas, o Raio, apreendeu um quantitativo de drogas. Cerca de noventa balinhas de cocaína, pesando trinta e nove gramas, três caixas de gilete, um pacote de embalagens que servem para o acondicionamento desses entorpecentes, foram apreendidos. Durante a denúncia, a equipe se dirigiu até o local, obviamente para averiguar essa denúncia, e chegando no local não havia mais ninguém, mas a equipe fez buscas e encontrou esse material que foi levado para a Delegacia Regional de Polícia Civil da cidade de Iguatu, que passa a investigar este caso e chegar também à autoria da propriedade, até então, deste material que foi dispersado, né, nesta estrutura do antigo colégio Antônio Albuquerque. Senhoras e senhores, que ficava no bairro Vila Centenário, aqui na cidade de Iguatu, na rua Padre Patrício. Fato esse ocorrido, registrado no dia de ontem, domingo, por volta das treze horas.